Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Valdeci Então pessoal, hoje quero falar o significado de você sonhar com filhos que você não tem Esse aqui é um sonho muito comum, uma pessoa sonhar que tem filhos, mas na vida real ela não tem aqueles filhos, tá bom? Em primeiro lugar pessoal, o significado, pressões, significa projeto de Deus em sua vida ou realizações de desejo E também pessoal, esse sonho também pode representar uma benção de Deus chegando em sua vida, tá bom? Outro significado de sonhar com um filho que você não tem, tá bom? Pode significar que você está se sentindo pronto também para realizar novos projetos em sua vida, tá bom? Esse sonho também indica que você está com muita energia e está se sentindo entusiasmado para dar um pontapé inicial nos seus planos Caso você tenha se identificado nessa situação, organize-se e confie nos seus instintos, tá bom? Bom pessoal, significa que você está num momento bom, entendeu? Num momento próspero, a vida até para realizar algum objetivo em sua vida E também pessoal, sonhar com filhos que você não tem Tem pessoas que tem vontade de ser pai, ser mãe e acaba também tendo esse tipo de sonho Que acaba sendo um sonho comum pela psicologia Sonhar com filhos que você não tem, quando você também tem vontade de ter filhos No espiritual, significa benção de Deus e projeto de Deus para sua vida Tá bom pessoal? Fica todos com Deus e até mais!